Fala galera, se há demônio, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar como colocar uns itens novos, anciente, beleza? Pra isso eu vou escolher sete guerreiro É, vai ser nesse sete mesmo Tá, já definido o set, vamos configurar agora O server data item, beleza? Vamos primeiro no item setType Vamos deixar ele aberto aqui, nós já vamos usar ele E depois vamos editar O setItemType E, 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 e... Qual que é o outro? Bugou aqui galera, bugou Itemoption Lembrei Cadê ele? Cadê aqui? Nossa, era o primeiro, beleza Tá Agora Vamos fazer assim ó Como é que eu posso explicar Não, vou fazer melhor Vou deixar na descrição do vídeo Cada código desse aqui, beleza? Se eu explicar um por um aqui vai ficar muito extenso o vídeo Então Eu vou deixar na descrição do vídeo aí Todos Os números Qual a opção é e tal Beleza? Senão vai se estender muito Pro vídeo ficar mais curto Eu vou copiar um que já existe aqui, tá? Então Vou copiar Qual Qual que eu podia copiar aqui Hummm Um bom né? Vou copiar um bom Vai Vamos pegar o Anubis Anubis é top Então Copia a linha inteira Vou botar aqui ó Na index 52 52 O nome Nome Ahn Nome Que eu posso pôr aqui Vou botar um É RLK É Vou deixar isso aí mesmo Pra não se estender muito o vídeo aí O nome Vocês colocam O que vocês quiserem Então beleza Index 52 Arquivo Arquivo Salve Agora a gente vai lá pro Item set type Do servidor Beleza? Vou copiar a ultima linha aqui O set é o 102 A index A index A index É o 52 Aqui A index Do Item set Se vocês for lá no jogo E pegar A joia Anciente 1 E anciente 2 É isso que significa tá? Vou copiar o anciente 1 Então Na primeira linha A gente coloca 52 Na outra 0 Seria a joia do anciente 2 Não quero Só quero Anciente 1 Feito isso A gente copia essa linha aqui Cola aqui Só muda index Põe index 8 O 9 A gente faz a mesma coisa Index 8 No 10 Também Eu pulei 1 Pulei 9 Deixa eu pular de 1 Vamos ver de novo 7 102 8 102 9 102 10 102 11 A ultima 11 Aqui O salvo Beleza Feito isso Vamos no servidor Reload item Beleza Agora Vamos pra parte do cliente Vamos fechar aqui Cliente Data Local Item SetType SetType Lembrando Pra editar o item SetType.bmd A gente usa o bmdddeck Beleza? Então vamos lá de novo Data Local Item SetType Tá aqui Index 7 Que é do elm Copiar essa linha aqui Vamos botar Elm 102 Index É o 52 Né? E Isso 52 Beleza Tá certo Ctrl C Pra ver Aqui é a mesma coisa Tá galera? 51 Anciente 1 52 Se eu botasse aqui Seria pra joia Do Anciente 2 Beleza? Então vamos lá de novo Copy e cola 8 9 10 E 11 Aqui eu vou Salvo Season 6 Script Item SetType Cadê? 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 Item Item SetType.txt Cliente Data Local Item SetType Abrir Fotografar Item SetType.bmd Salvou 5 Beleza Agora Nós vamos abrir o Pendle Tools Pra editar o Item SetOption Do cliente também Abriu Item SetOption.bmd Abrir Pasta Por do cliente Item SetOption Abrir Aqui Aqui É o mesmo servidor Eu vou copiar Do Anups Que eu copiei Antes O index Dele Só mudei O index Aqui, beleza? Beleza? Então, esses números Eu vou deixar tudo na descrição Do vídeo Pra que serve Qual é a ID das Option Tudo certinho, beleza? Pra encurtar o vídeo Eu vou só copiar Pra vocês entenderem Como é que funciona Então, vamos lá A Nups É a 19 Vamos procurar ali A 19 Tá aqui Selecionamos Elas inteira Somba Aqui Ctrl C Vamos no index 52 Colamos O nome Eu botei R R L K Beleza Aqui Ó Coisa importante Pra vocês Saberem Option Quantidade Mais 1 O 7 Tem 6 Partes Então, eu coloco 6 Aqui Significa que o cliente Vai entender 5 Beleza? Ah, eu quero botar Um 7 de Mg Por exemplo Tem 4 partes Não tem o M Então, eu deixo 5 aqui Que se eu usar o 7 completo Vai ativar Beleza? Então, como meu 7 Tem 5 partes Eu coloco 6 Uma a mais Beleza? Arquivo Salvar Item 7 Option .bmd Na pasta por Na ng Mesma coisa Item 7 Option ng spn Item 7 Option spn Salvou Beleza Agora Vamos abrir o cliente Vai fechar Sabia que iria fechar Tá bugado esse meu Windows Windows Ok Vamos criar uma password Maroto Viu? Beleza Vamos comprar 4 Beleza? Comprar Armor Armor Também E Full 2 6 5 E Falhou 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 também Ae Beleza O Armor Falhou Foi 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 Beleza Vou comprar mais armor Falhou Falhou Foi Full Canciente Beleza 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 E beleza Vamos botar isso aqui mesmo Vamos ver Vamos ver Taxa de dano duplo 10% Aumento humano E aqui Mesma coisa Show de bola 3 opções 3 opções Show de bola Kit ativo completo E ativo completo Show de bola Então Como vocês podem ver Funcionando Perfeitamente Tanto As options Aqui em cima O nome Tudo certinho Quanto no set Aqui Tudo ativo Funcionando perfeitamente Certo galera Então O vídeo é esse Espero que tenham gostado Um grande abraço Não esqueça De deixar o like Comentar no vídeo Que assim que possível Eu respondo Perfeito Obrigado a todos Até mais Tchau 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 Tchau